fala pessoal tudo bem com vocês bom tô falando um pouquinho baixo aqui porque eu tô aqui na área comum do prédio e comecei o vídeo hoje muito cedo aqui pra vocês eu vou fazer um daily vlog vou gravar o meu dia é agora são quase quatro horas da manhã eu tô indo para o aeroporto a gente vai pra são paulo a gente vai passear lá em são paulo encontrar alguns amigos nossos e se vocês não sabem mas eu tenho muito medo de avião então quando eu sei que eu vou viajar de avião já começa a passar mal não e pra ajudar tá chovendo não sei se vocês vão ver aqui não vai dar pra enxergar dá pra enxergar assim ó tá até molhado o chão e aí já sabe né ó bom o uber chegou aqui agora já volto aí volto com vocês lá no aeroporto fui entrou um cara na cabine que eu nunca vi isso o voo tá demorando pra sair com licença senhores passageiros muito bom dia comandante falando sejam todos muito bem-vindos a bordo o nosso voo para são paulo com o correntes drag 788 o nosso tempo de voo senhoras e senhores a partir da decolagem está de quarenta e nove minutos 50 minutinhos o tempo lá em são paulo está bom com 20 graus celsius estamos já praticamente prontos vamos sair no horário e lembrando a todos senhores e senhores mesmo quando o aviso que a terra cintos estiver desligado permaneçam como cintos de segurança vigilados enquanto tiveram seus assentos ok está para a sua segurança e a segurança dos demais passageiros ao seu retorno enquanto estivemos em aproximação para a capital eu retorno as informações atualizadas já passou o horário de pouso e também o tempo lá no treinante então a todos um ótimo voo obrigado pela atenção e até daqui a pouco ação portas em automático ação portas em bom ação portas em bom ação Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente chegou cedinho aqui no hotel, ainda não estava disponível o check-in, então a gente foi tomar um café, demos uma volta na Paulista, mas ainda estava muito cedo, não tinha nada lá para mostrar para vocês. Então a gente retornou agora para o hotel, acabamos de chegar aqui e a gente vai só arrumar as coisas aqui no quarto, deixar tudo certinho e organizado e vamos dar uma voltinha ali na Paulista. Eu vou mostrar para vocês ali como é o movimento, a rua está fechada hoje ali, então vai dar para aproveitar bastante. Quero ver se eu consigo dar uma volta naqueles patinetes elétricos que eu nunca andei e eu tenho vontade. E é isso, vou filmar para vocês lá o que tiver na rua, eu sei que tem bastante coisas na rua, tem gente cantando, deve ter gente dançando, enfim, vocês vão ver tudo aqui no vídeo. Então a gente vai terminar de trocar aqui, vai descer para lá, vou mostrar para vocês. E à noite a gente vai encontrar os amigos, eu não sei se eu vou conseguir filmar, mas depois da Paulista ali a gente vê o que faz e eu levo vocês antes comigo, tá bom? Então até daqui a pouquinho, fui! Bom, aqui na Paulista vocês encontram de tudo, né? Olha aqui para você ver. Bora, Thiago! Bora, Thiago! Tem até o frontcuber ali atrás, assustando a galera. E aqui tem tudo, aqui tem tudo, tem umas feirinhas ali, você pode andar de patinete, você pode andar de bike, tem as feirinhas ali atrás, tem mais feirinhas do outro lado. E é legal que hoje a avenida está fechada, então fica o maior movimento aqui e tem de tudo, galera. Tem showzinho, tem gente andando de patins, o pessoal vem visitar aqui em São Paulo, aproveita para dar uma caminhada aqui, passear, porque é muito gostoso aqui. Tem o Museu do Masp, aqui do meu lado, tem as feirinhas ali. Então, assim, é um passeio que vale a pena, você vem para São Paulo, com certeza tem que vir aqui na Paulista, dar uma voltinha aqui, conhecer, porque tem várias culturas aqui, é bem misturado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Bom, a gente chegou aqui no hotel, não deu para gravar lá no restaurante, infelizmente, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, vlogando aqui em São Paulo, mostrei um pouquinho da Paulista para vocês, algumas coisas que tem aqui. e se vocês gostaram do vídeo já deixa seu like se inscreve aqui no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui que você já viu que é inscrito e compartilha com seus amigos com sua família pra ajudar a crescer o canal então é isso galera espero que vocês tenham gostado até a semana que vem no próximo vídeo fui!